Só na capital são mais de 3.796 pontos de ônibus, muitos estragados. Como este aqui, que fica na rua 240 no setor Coimbra, mas como ele tem muitos outros. Olha a situação, uma das bases está para um lado, enquanto a outra para o outro. Aí acaba que a cobertura também fica toda torta. Geralmente isso acontece por ação do tempo, porque passa o tempo, chuva, sol, é normal que a estrutura precise de manutenção, precise trocar algumas coisas. Ou às vezes também por vândalos, pessoas à toa, que tem o prazer em estragar, em detonar o patrimônio público, o que é crime. As reformas são para dar mais segurança e comodidade ao usuário do transporte coletivo, principalmente agora que as chuvas chegaram. O órgão responsável pelas linhas de ônibus é a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, a CMTC. É ela quem identifica os pontos que devem passar por manutenção. Que você ajude a gente a preservar, a guardar esse abrigo da forma correta. Esse é um patrimônio público, é um patrimônio que é seu, que te pertence. Então nada mais justo que você nos ajudar a conservar, que você realmente possa, junto com a gente, dar essa disponibilidade para que o usuário possa utilizar. Ainda existem alguns pontos de concreto como este, que fica na Castelo Branco, entre as praças Walter Santos e Ciro Lisita. Estes devem ser substituídos gradualmente. O trabalho de restauração nas estruturas de metal é feito pela serralheria da Comurque. A CMTC nos envia um pedido e indica o local, nossa equipe de obras, vai lá, retira o ponto, a cobertura, traz, reforma, pinta e depois instala de novo. Então nós já fizemos aí aproximadamente umas 40 reformas nesses abrigos. Os pontos são reformados e depois de prontos, a própria Comurque traz e coloca no local indicado pela CMTC. Esse aqui, por exemplo, foi pintado e algo importante de se notar é a placa com o número do ponto. Isso facilita para o usuário. Aquela placa também é colocada, reformada. E aí ele fica assim, olha só, pintado, com a estrutura disposta corretamente. Aqui foram colocados os bancos de madeira. E assim vai até que uma nova reforma seja necessária. É uma ação contínua. Não tem tempo para encerrar. A determinação do prefeito, Rogério Cruz, é reformar todos os abrigos que estejam necessitando dessa reforma. Tem vários aí, carro que danifica, bate, vandalismo e tem também o desgaste natural, né? Que é um objeto que fica aí no sol, na chuva.